Fala galera, beleza? Bom dia, tá começando aqui pra vocês mais, acho que esse é o segundo? Não lembro, mais uma cota que eu já fiz. O segundo respondendo inscritos e fazendo essa intro que dessa vez eu prometo que será muito curta porque a outra teve dois minutos e pouco e meu Deus do céu. Bom, lembrando que se você quiser participar do respondendo inscritos, eu recomendo que você vá lá na última postagem que eu fiz na aba comunidade, vá na aba comunidade do canal, vá na última postagem, comenta alguma coisa lá. Pode ser uma pergunta ou algo zuê. Enfim, não mais é isso. Nossa, tô com refluxo, bravo, você não tá ligado, mano. E um pastel, rapaz. Bom, enfim. No mais é isso, pra vocês tenham gostado. Ah, pera aí. Aê. Assim, ó. Nossa, cara. Assim. Enfim, no mais é isso, pra vocês tenham gostado. Valeu, falou. Bom, já começando aqui com o Fusca Azul. Quais são os anos 2000 eu teria? Um Santana, Santana 2000 e... acho que só Santana 2000 GLS. O Luis Felipe sei lá o que, perguntou assim. O Luis sei lá o que, quer dizer. Perguntou qual foi a minha ideia de começar o canal. Cara, em 2010, 2001, 2012, 2013, ninguém era muito original. A ideia da galera era tipo, mano, ah, vou começar a fazer vídeo por causa do Feromonas, Venom, Leon, Monark, sim, Monark. E, é isso. Referências da época. Olha o Anubis aí, chegando na área. Ele perguntando aí qual o carro favorito entre a Sandras. Cara, a decisão vai ser unânime, mas eu acho. Eu acho, chutando baixo. Blista Compact. Só pelo fato de ele parecer com Gol. Só isso. Não sei. Mas o Turismo, que é uma fusão de... Ele é meio que uma F40. E é difícil de achar lá em Las Venturas. É da hora. Olha o JP chegando na área aí, perguntando qual carro eu teria na vida real. E qual modelo. Acho que eu teria um dos primeiros Skylines, sabe? O Prince Skyline. Que, na época, ainda era um sedã de luxo. Pequeno, quatro portas, motão 1.6. É bonitinho ele. Cheio de escarmadinho. Parece um belé. É sério. Pesquisa. Prince Skyline. É uma gracinha o carro. Teria fácil o carro. Teria. E acho que... Um Miura. O porquê, não sei. E olha o menino Jorginho aparecendo aí. Jorge. Ele mandou três perguntas. Turbo ou Super Chalice? Super Chalice? Turismo ou Fórmula? Turismo. Não acompanho muito Fórmula. E... Se o Acre existe... Ah, mano. Atualmente o Acre é mais parte da Bolívia do que do Brasil. Então, né? Assim... Ele tá lá. Mas... Tá, né? Tá... Tá ali. Né? Tá ali, né? Vivendo. Tá, sabe? Não... Ele não tá brigando com ninguém. Não tá tipo... Só... Só... No cantinho dele. Ele tá ali. A real é essa. Ali. Ali. E agora... Não menos muito... É... Não muito importante. Mas... A pergunta de Carlos. Um dos EDMs da Live. Baby, baby do Birulebileb. Bom... Eu não posso dar resposta. Mas quem quiser dar resposta nos comentários para o Carlos. Fique à vontade. Entendeu? Mas... Vou entregar a resposta à altura. Baby, baby do... Espera aí. Baby... Baby, Leib, Birulebileb. O pneu do trem voou. Guaxinim caiu do avião. Mas teve que parar na padaria para comprar uma bicicleta. Porque o padeiro roubou o banco. Mas o bandido era PM. E caiu de moto. Que saiu voando a pé. Deitado no banco de pedra feito de madeira. Que... E vi uma velha. De uns 15 anos. Deitada no sofá a 90 graus. Que olhou. Para quem estava do lado. E falou. Eu não sei o que falou. Bom, gente. O final buguei. Enfim. O final buguei. Esse foi mais um respondendo inscritos. Vai muito. Você não está ligado. Vai muito. Eu não sei se aqui é o segundo. Mas ninguém entendeu nada. Mas eu vou deixar como dois. Se o segundo já estiver no ar. Fala aí. Entendeu? Enfim. Só para avisar que agora... A série de Midnight Club. Ela vai contar com três corridas por vídeo. Né. Então o próximo vídeo. Talvez eu faça. Enfrentando. O Bishop. Depois o restante. Termina no Carlos. E assim. A Vanessa. Para depois ter que fazer. A Vanessa. De novo. Que ela volta. Né. Para depois enfrentar. O Phil. Ou seja. Eu comecei no. Carlos. Bishop. Vanessa. Vanessa Phil. Essa é a ordem de San Diego. Depois fazer os eventos. Ganhar os três carros restantes. E avançar mais na carreira. E divulgue o canal com os amigos gente. O canal. Vem. Vem. Atualmente. Tomando. Umas diretrizes da comunidade. Chata. Para caramba. Meu. Que ódio velho. É tipo. A de uns vídeos. Nada a ver. Mano. É. Ali. Mano. Assim. Sei lá. Devido a essas diretrizes da comunidade. O alcance do canal. Cai para caramba. E. Assim. Eu não vou conseguir chegar a 2k. Entendeu. Enfim. Se você conhece alguém que gosta. De conteúdo sobre carros. Divulga com. É. Com os amigos. Beleza. Bom. No mais é isso. Estamos nesse exato momento. Com 1.934 inscritos. Bora somar 2k. 2k está próximo. Dia 7 do 10 é meu aniversário. E. Eu quero fazer uma live especial. Com vocês. Trocando ideia com vocês. Para ver. Se vai dar bom. Ou não. Talvez. Se a gente chega. Se a gente chega a 2k logo. Né. Porque. Já era para chegar a 2k. Uma cota já. A gente. A gente tem que bater. Para chegar perto. Nos números do Jorginho. Jorginho está com 6 e pouco. Desculpa Jorginho. Eu não recordo. Quanto você está. De. De inscritos. Mas a gente tem que chegar. Deixa eu ver. Próximo da metade do Jorginho. E a gente consegue. Vamos tomar ele como. Referência. Bom. Enfim. Esse vídeo demorou para ser gravado. Não foi muita gente que participou. Infelizmente. Esperava que mais gente participasse. É. Mas tudo bem. É. O próximo. O próximo. Respondendo inscritos. Eu já vou. Deixar direitinho lá. Comentar. A mensagem na nova comunidade. Deixar acumular bastante mensagem. Comente o que você quiser. Desde uma pergunta. Até algo zoeiro. Como assim. Foi o Carlos. Mandando um baby. Baby do. Entendeu. Pode ser. Uma zoeira. Ou uma pergunta mesmo. Entendeu. E é isso gente. Bom. É. Ah. Mais uma coisa. Eu estou. Fazendo poucas lives. No canal. Porque eu arrumei um trampo. De meio período. Eu só trabalho a tarde. E. É. Difícil agora. Responder vocês. Mas mesmo assim. Comenta. Quando lançar vídeo. Ah. Saiu vídeo. Vão lá no vídeo. Comentem. Pra caramba. Comenta pra caramba. Dá bastante like. Porque. Ah. Não importa o conteúdo. Ah. Eu só. Só. Só sou inscrito do V8. Porque eu só gosto disso. Então. Não mais. É. Enfim. Como eu estava dizendo. No final do vídeo. Se você é inscrito. Porque só gosta. De apenas um conteúdo. É. Não tem problema. Se inscreva. Deixa eu gostei. Do meu canal. Com os amigos. E. Bora crescer. O canal. Beleza. Bora V8. Rumo 2k. O mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Estão fazendo esse complemento. Aqui. Meu óculos. Tá mega sujo. Meu Deus do céu. E. É isso. Tá gente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. Tchau.